É que eu não sabia que era dois, achei que era três velho, eram quatro, não, mas que tava ali do lado tudo e dois, contigo tinha dois na cola, depois chegou mais um e tinha outro que eu vi lá de distância. Passei pra você, e aí agente, solta a voz aí, é agente junto ou separado? Solta a voz, pegue a defensa, me defina em sapatinho. Chegando lá, tendo um play, maluco tá nervaçado. É uma porrada de play. Tá lotado, mano, porque daí quando vira a sessão os caras, os caras que não jogavam fazia dez anos. Tem play indo aí com a gente. Vamos fazer aquele esquema do Elie lá, ó. Ó, tô com a arma, tô com a arma, não tô com a arma, maluco tá armado, ele justiou a arma na minha frente e o bagulho não renderizou pra mim, mano. Olha isso, mano, não renderizou ninguém de meu lado pra pegar aquela arma. Não renderizou ninguém de meu lado pra pegar aquela arma, mano. Hãi, cadê é de passe, me defina. Muita cadê é de passe. Ô, tô com a arma muito fodida na mão. Ah, Chikonzinha. Chora na Chikon aí, rapaz. Pô, o Malco tava com a máquina de guerra e não usou? Acredito. Usou. Ele usou sim. Ele atirou em mim, ele com a máquina de guerra. Ah, foi? Nossa, o cara colocou uma arma apelona aqui agora, hein, amigo? É... Odin? Alguma coisa assim. Odin? Como que é o nome da arma? Nossa, ela mata com... Odin? Odin? Não. Tá pesada. É uma... É uma sniper automática. Tá, 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 tá. Se acertar, filho. Se acertar, o cara até chora. Não. É uma sniper automática. Não. Vambora, rapaziada. Caralho, o bagulho tá travando. Tá, tá, tá. Tô, pra pegar Jota, hein. Ó, tem um L ali ó, vamo lá gente, vamo ruxar naquele L lá, opa, 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 pô, agora já era gente, mais um de cara, vim rapa, vamo tentar roubar aquele outro L ali ó, tá caro naquele L de restaurante lá ó, vamo ruxar naquele L de restaurante lá ó. Vamo, os caravazes. Aonde ele copa esse restaurante? Restaurante. Tem até a HJ aí, vai cair velho. Tentou dia até a HJ. Ah, aqui ele apatou, que ele apatou o cara. Ah, o L de restaurante tá bem aqui mano. Tentou de restaurante, de restaurante. Tentou de restaurante. O Fernandes caiu, parece. Ele pulou. Como a gente deu serviço, seu pai hein, vagabundo? Hã? Tô fazendo o mesmo serviço, seu pai? Cê não viu o Davi ainda, né? Não viu o moleque, sei lá. Hã? Vamos pegar o moleque. Cê tem quantos netos mano? Eu tenho 12. Doze? Doze netos e um bisnetos. Já tem bisnetos. E o bisneto então? E o bisneto então? E o bisneto então? Mas quando vai lá em casa, nem bora queimar, tu quer saber. Puta, se neto já é bom, imagina bisneto. Ah, calma aí né bravo. Hã? Você é o bisneto ardeira? Só pronta, mané? Pronto. Isso, matem e finalizem em Holupia. Pronto. Deve pensar errado aqui. É que já posso melhorar isso, né? Tem incontrolável. Que ela tricão fora. Pera, tá um ícone aqui. Vejo ele. Certo. É que já posso melhorar isso, né? Tá vendo um drop? Tá vendo um drop de arma Por mim, tem um helicóptero ali rodando Nossa, chegou aquela hora, chegou um squad de... nós trombamos um squad, chegou a outra, né? Agora nós tudo caído Agora nós tudo caímos Lá com a bunda pra cima Quem que tenha caído lá e não veio pro meu lado, velho? Se você veio pro meu lado ia ser outro jogo, velho Alguém ficou caído parado lá Não lembro quem foi não Cê viu? Se ele desce pro meu lado ali na negativa, eu vou levantar a mesa pra nem haver Tá vendo, tá vendo? Não acertou Cuidado aí pra não morrer atua Fiquei com o porra da machina de guerra Ué, ele tá vindo aí, ó Fiquei com o porra da machina de guerra Vou buscar outro drop lá, ó Peço de munição pesada, hein? Se alguém puder dropar É me ameaçando E a minha M4 do bobo da corte parece que mudaram o barulho dela, velho Não tava esse aquele barulho top lá, não. Mudaram? Ó. Eles são pesadinhos, alguém tem? Eu tô com 60 balas só de pesado. Tô com 270, toca. 50 pra um e 50 pra outro aí, ó. Tô com 20. Valeu. Tá bom, tô aqui. Ah, eles são leves? Tô com 400 leve aqui agora. Quem tá jogando? Tão tirando nosso L. Sim. Cadê o filho da puta? Lá de cima. Eles tão deixando só na pontinha, pra na hora que vocês pegaram ele... Estourar de novo. Outro espaço, igual. Vou pegar eles por trás. Matou todos? Não sei, eu derrubei o... tinha um... papai Mike aí, ó. Ó. Meu Deus, eu deixei o caído aí, ó. Ah, aconteceu com os caras igual que aconteceu com nós naquela hora, você viu? Eles estavam trocando com o meu squad e chegou nós na costa. PQD, 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 caindo ali naqueles galpão lá. A aeroporto está chegando. A aeroporto está chegando. PQD, PQD, caindo ali naqueles galpões. A aeroporto está deslizando. PQD, caindo ali naqueles galpões. 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 Tomou muito, atrás da pedra aí, ó. Só uma atropelagem. Despertão. Lá no galpão tem um. A queda de FPS, lá tomaram tudo, puta que pariu, mano. Jogo do gado, mano. Moraram chamar minha tag, Redardo. Oi? Eu vou chamar o meu... Vou chegar onde ele pode pegar a tag de cima. Segura a gente, não vai sozinho não, velho. Não dá não, mas dá não, não quer de FPS. Ah, esse aqui tá querendo sozinho ainda? O que é 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 o que é. Desdropou ele. Boa, bravo. Engageando os inimigos. Matei, oh, oh. Tô ouvindo... Tô ouvindo o passe. Tem gente que vem aqui mesmo. Eu tenho a minha trepa aí atrás, perto de você, Percy. Tem mais um do que pode matar, mano. Não dá pra acertar um cara. Toma uma pressa na cara, perde visão do cara. Slider, slider e embaça tudo. O cara não mora com x de HS na cara, mano. Só que sacanagem. Que ridículo o jogo, mano. Verdade de dia, tá tudo a ver assim. Qual que é o seu lute aqui? Qual que é o seu lute aqui, gente? Deve ter feito um pulo. Caiba, mano. Na moral, mano. Calma. Olha, tem dois lute pra vocês aqui, ó. Caiu no que nós tá aqui, ó. Tô passando de... Já exclui uma partida, mano. Jogou desse jeito, Cristiano. Qual celular você tem, gente? Exclui aqueles mapas, gente. Não importa. É um Xiaomi 9, mano. Qual o processador que ele usa? Snapdragon 556. Ah, gente. Tá antiguinho, né, mano? Tem que atualizar. Ó, tem helicóptero aí. Quem fala? No mínimo aí, o Snapdragon 860. O Pogu X3 Pro. Mas o ideal é o que eu tô usando aqui, ó. Qualquer celular, independente da marca, com o Snapdragon 870. Não, tem que comprar uma bateria. Apesar que faz sentido o que você tá falando. Com o processador antigo, ele não... Não vai conseguir, não vai conseguir. Não tem muito play. É, ele trava. Aí processa isso na esquerda. Ele trava, ele trava. É. O meu, eu tinha um A51. Solo, dupla, ele é bem. Agora, squad. Caiu no lugar com quatro, cinco, squad e já era. Era uma travação do caramba. Ali embaixo tá tendo, hein. 315. Os caras que jogam o celular bobozinho não tem vantagem. Lógico que tem. Não, tem. Quando tem muita squad junta, tem. O meu aqui não trava. Olha meus vídeos lá pra você ver. Aqui, ó. O cara já tá mirando em mim já. Já deu vários fixos por segundo pra ele. No jogo, rapaziada. Tem gente aqui, ó. Play aqui, ó. Sem falar que a rede de internet do celular, do celular mais novo, ele é melhor, né? Tem gente aqui no porro. Tem gente aqui no caralho. A gente botando aqui no porro. Tô falando aqui, pô. Tá lotado essa porra. Não, pô. Tá lotado. Não, mas vamos pegar esses caras da direita aqui primeiro, ó. Da esquerda. Ah, vai ficar deitado no mato, velho. Vai ficar deitado aí, Otelli. Coisa feia. Vai estar dormindo aí. Mais um. Inspeção, Inspeção, Inspeção. Caralho! 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 Levanta aqui, Percy. Acabou esse. O que é que eu sou? Foi essa lupia. Mano, os caras... Chuva de granada em mim ali, velho. Você é louco? Esse doutor Brown aqui, ó Abraço da Toxic Foto com o cara aqui Ué, mas você não era BRB? Saiu fora da BRB? Você nunca... Eu mandei convite pro seu clã, você nunca me aceitou? Como nunca me aceitou? Você já tava com a tag? Não, eu tava com a tag, mas você nunca me aceitou Era só falar pra mim abrir vaga, no meu lá tá o meu plan Não precisa convidar, o meu clã é aberto Daí tipo, o Rank com 5 já entra 5 rápido Eu tiro 5 e já entra 5 no mesmo dia, entendeu? Olha isso, olha isso aqui, olha isso, olha isso, embastando tudo Ai, gostoso, continue assim Ai, cara, não acredito, o cara me matou, velho Me matou não, só derrubou Então, meu clã lá tá aberto Meu clã tá aberto, não precisa somente Era só você ter falado pra mim, pra mim arrancar Ah, arrancar a player, daí você entrava normal Você entrava direto Yeah E aí E aí E aí E aí Obrigado.